O crime foi na ala B do presídio de Jataí. Jonathan Ferreira, de 26 anos, foi morto com mais de 10 golpes desferidos com uma arma artesanal que mais parece uma espada. Bruno da Silva Brito, de 23 anos, assumiu a autoria do crime. E segundo ele, um desentendimento por conta de um jogo de caixeta é o que motivou o crime. O autor, também é um dos detentos da cadeia, estava preso na mesma ala que a vítima. Ele disse que eles estavam todos presos no banho de sol e ele estava jogando caixeta, só ele e o Jonathan jogando caixeta. E ele foi brincar com o Jonathan porque ele estava perdendo e o Jonathan apelou e deu um tapa em seu rosto. Imediatamente ele se dirigiu até a cela dele e pegou essa arma branca debaixo do colchão e já partiu para cima da vítima e desferiu vários golpes. Jonathan respondia pelo crime de tentativa de homicídio e tinha uma extensa ficha criminal por crimes como furto qualificado, tráfico de drogas, receptação e ameaça. Já Bruno é natural de Aragarças e atualmente ele respondia pelo crime de roubo e está preso há quatro meses. O autor estava detido pelo crime de roubo, mas ele é da cidade de Aragarças, onde ele teve várias passagens, inclusive por tentativa de furto. Se condenado, Bruno deve responder agora pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Foi autuado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e por motivo que impedia a vítima de se defender e continuará preso na unidade de Jatay. E aí